A aparência pode até enganar, mas o espiritual não. Na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E quem tem esse Espírito não é enganado. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor em Provérbios 20, 5. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. E existem outras versões bíblicas que falam que o discernimento traz a verdade à tona. Apesar de eu ser uma mulher espiritual e também profetisa do Senhor, eu sou humana. E obviamente eu já me deixei levar pela aparência de algumas pessoas. Só que quem tem sensibilidade no mundo espiritual, quem é templo do Espírito Santo, quando tiver alguma coisa errada, o incômodo vai vir. Vai ter aquela puguinha atrás da orelha, não vai sentir aquela paz plena. E isso já é o Espírito Santo te mostrando que tem algo errado. A primeira experiência foi de uma moça que eu, inclusive, recebia na minha casa muitas vezes. E ela se dizia cristã. Só que todas as vezes que ela saía da minha casa, ficava um peso, uma opressão muito grande. E eu não entendi o porquê. Era palpável, a atmosfera pesada. E eu falava, meu Deus, o que essa mulher tem? E ela era super legal, super gente boa comigo. Mas o espiritual não enganava. E depois de um tempo, essa mulher me contou a verdade. Que na verdade, ela era macumbeira. Que ela nunca foi cristã. E hoje ela até se assumiu. Então a mulher entrava dentro da minha casa cheia de demônio e se dizia cristã. Mas na verdade, ela nunca foi cristã. Só que no meu espiritual, havia algo errado. Uma outra experiência que eu tive foi de um rapaz que se dizia cristão. E tipo, ele era super decente, tímido, falava pouco. Era o exemplo de cristão. Todo mundo olhava e falava, nossa, aquele é cristão de verdade. Educado. As aparências enganam. Esse rapaz que era casado com uma cristã. Simplesmente se apaixonou por uma muçulmana. E ele decidiu negar Jesus pra virar muçulmano e ter duas esposas. Meu Deus. Nunca foi cristão de verdade. Nunca. Só que quando eu olhava pra ele, eu ficava incomodada. Eu falava, esse cara não é tão perfeitinho assim como ele mostra, não. Esse cara não me engana, não. Eu olhava pra ele e eu sentia que ali era só aparência. Ele dá um de bonzinho, de gomadinho. Esse daí não vale nada. E batata. Realmente não vale nada. E a terceira situação foi quando eu fui pregar em uma igreja, em outra cidade, como missionária. E de repente nessa igreja tinha um pastor que era casado com uma mulher e um subpastor. Ele era ex-satanista, tinha feito coisas horríveis na vida dele. Ele era todo tatuado. E aí, quando eu olhei pra ele, quando ele abria a boca, eu via tudo preto. Parecia que o dente dele era todo preto. Tudo preto dentro da boca dele. E eu olhei aquilo e falei, nossa. E quando eu cheguei perto dele, o dente dele era branco. Era normal. Mas um pouco de longe, eu só vi escuridão dentro da boca dele. E aí, eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, esse homem não tá liberto, não. Mas o cara já era pastor consagrado, tava ali cuidando da obra. Quem era eu pra falar alguma coisa, né? Porque Deus não me deu nada pra falar pra ele. Eu só tive aquela visão, fiquei com o pé atrás, não confiei. Falei, tem alguma coisa errada nesse cara aí. É esse satanista? Então, não sei se ele deixou de ser satanista não, viu? Não falei nada pra ele. Mas eu cheguei a avisar os pastores da igreja. Eu falei assim pra esses pastores. Olha, aquele homem que vocês consagraram a pastor, tem algo oculto nele? Abre o olho, fiquem espertos. Que ele não foi liberto. E aí, eu falei, eu vi uma nuvem preta dentro da boca dele. Deus não tá com ele, não. Os pastores meio que não acreditaram ainda, né? Pra quê? O que que aconteceu? O pastor da boca preta simplesmente roubou a igreja inteira. Levou som, levou microfone, levou cadeira, levou tudo. Depenou a igreja. Sumiu do mapa e ninguém nunca mais viu. Eu avisei, né? Que tinha algo errado nele. Mas achavam que eu tava julgando pela aparência. Mas, na verdade, eu não julguei pela aparência. Eu julguei pelo espiritual. A aparência, ela pode enganar. Mas o espiritual não engana. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. O link de todas as minhas redes sociais está aqui na bio do meu perfil. E que Deus abençoe poderosamente todos os ofertantes voluntários do meu ministério. E se você deseja ofertar, a chave vai aparecer no final desse vídeo. Beijos à paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês.